Graças e paz a todos. Amados, no livro de Jeremias, capítulo 28, Deus fala para o profeta, falar para a nação, que eles iriam ficar 70 anos na Babilônia. E surgiu um falso profeta, Ananias, dizendo que não ficaria 70 anos, e sim dois anos, que o Senhor tinha falado com ele que eles voltariam da Babilônia no prazo de dois anos. E os tesouros do templo, que o rei Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia, iriam ser entregues a Judá de novo. E a partir do versículo 13, está escrito assim, E nisso, o profeta Ananias, que era o falso profeta, quebrou o jugo de madeira que Deus havia falado para Jeremias colocar. Aquele jugo de madeira nas costas de Jeremias representava o jugo que o Senhor colocaria na nação de Israel, sendo exilado na Babilônia. Mas aí surgiu o falso profeta Ananias e quebrou o jugo das costas do profeta Jeremias, dizendo, o Senhor mandou me dizer, agora eu quebro esse jugo de madeira e no prazo de dois anos eu trago o povo de Judá, e não 70 anos, como tinha dito antes. Aí Jeremias foi embora. E nisso, o Senhor falou para o Jeremias para voltar. A partir do versículo 13, Vá dizer a Ananias, assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você terá um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Porém um jugo sobre o pescoço de todas as nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E elas se sujeitarão a ele, até mesmo os animais selvagens estarão junto a ele, ao rei Nabucodonosor. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias, escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas a si mesmo você persuadiu a esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no sétimo mês daquele mesmo ano. Por que eu quis trazer isso para vocês hoje? Nesses canais de restauração de casamento, a gente escuta muitas pessoas, os canais são uma benção, tá, meus amados? Não estou falando mal, não. Mas eu vejo pessoas dizendo, ó, vocês entram no privado, eu vou ter uma conversa com vocês, eu sou terapeuta, eu sou isso, eu sou aquilo, e vou te dar dicas para que vocês não fiquem muito tempo no deserto, para trazer seu cônjuge de volta. Amados, nós temos que pregar o Evangelho. A palavra nos diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui, nesse capítulo 28 do livro de Jeremias, Deus havia falado que a nação ia ficar 70 anos na Babilônia exilada. Aí vem um falso profeta dizendo que ficaria dois anos apenas. Então, não... Continua assistindo esses canais que eles pregam a verdade, pregam sobre o casamento até que a morte se separe, mas sobre esses negócios de que, se vocês entrarem no canal deles, eles vão fazer com que o deserto de vocês encurte, não creiam nisso, meus amados. Deus vai ter um tempo determinado para vocês, nem um dia a mais, nem um dia a menos. Alguns vão ficar no deserto do casamento dois anos, um ano, alguns meses, alguns dias. Nós não sabemos. Para cada um de nós, existe um tempo determinado por Deus. Porque porta que Deus fecha, não há quem possa abrir. Mas também a porta que Deus abriu, não vai ter quem possa fechá-la. Então, o que vocês têm que fazer é buscar o Senhor. Tá bom? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.